Nós vamos ao pulo de partida, é o primeiro páreo, o prêmio April Trip. Vamos ao pulo. Atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo do programa. Linha 1 toma a ponta, medalha olímpica, vai sacando meio corpo de vantagem. Balançado, imbatível, Danafer passou para segundo, Mourisco lá por fora. Botou terceiro, em quarto por dentro, vai atuando o número 3, Aralto. Em quinto, Persephone, em sexto, Koulibaly. Na última colocação, Kizari lá por fora, o Mourisco foi às compras. Já tomou de golpe a primeira colocação, vai sacando um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Medalha olímpica em segundo, imbatível, Danafer em terceiro. Entraram pela variante, o Mourisco acelerou na vanguarda. 2, 3 e 4 por dentro, medalha olímpica em segundo, aberta. Imbatível, Danafer em terceiro, em quarto. Junto aos paus, vai atuando o número 3, Aralto, Balançada. Em quinto, se chegando, Koulibaly. Penúltimo, Kizari, em último, Persephone contorna uma curva de chegada. E vão entrando pela Rádio Avenal a 400, do vencedor do ponteiro. O Mourisco mantém um e dois de vantagem, Aralto lá por dentro, vai passando para a segunda. E vem junto com medalha olímpica. O Mourisco parou na frente. Avança, medalha olímpica por fora, botou do lado. Mourisco e medalha olímpica, e cá por fora, Koulibaly. Koulibaly, avança por fora, Koulibaly. Tomou a segunda, Koulibaly dominou. Livrou um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Koulibaly, imbatível, Danafer em medalha olímpica. Brigam pela dupla, cruzam a faixa, Koulibaly. Primeiro, Koulibaly. Segundo, imbatível, Danafer. Depois, medalha olímpica até os demais. Vamos aguardar o placar.